CBF pagará toda a logística da série C e Remo e Paissandu podem receber mais de 1 milhão de reais de cota. Bem-vindos ao canal Notícias do Clube do Remo, onde você fica por dentro de todas as novidades e informações sobre o time azulino. Aqui, você encontra conteúdos exclusivos, incluindo notícias sobre a gestão do clube, informações sobre o elenco e desempenho em campo, além de entrevistas com jogadores. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Juntos, vamos torcer e vibrar com o nosso time do coração. A série C do Campeonato Brasileiro terá início no mês de maio, com 20 clubes que buscam o tão sonhado acesso à série B. Na temporada 2023, os clubes terão uma ajuda extra da Confederação Brasileira de Futebol, CBF. A instituição que comanda o futebol nacional investirá 70 milhões de reais na competição. Remo e Paissandu, representantes paraenses na Terceirona, podem garantir mais de 1 milhão de reais. Todos os 20 clubes do Brasileirão Série C receberão o valor de 800 mil reais da CBF, um aumento de mais de 40% no valor repassado no ano passado. Os clubes também poderão receber mais 240 mil reais da CBF, porém, esse valor será repassado às equipes que avançarem para o quadrangular final da competição, podendo chegar ao valor de 1 mil e 40 milhão de reais. A CBF anunciou um aporte financeiro para a Série C. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, informou sobre as novas ações da instituição no campeonato e informou que toda a logística será bancada pela CBF, como viagens, transportes, hospedagens, alimentação, além de arbitragem e exames de antidoping, que irá girar em torno de 50 milhões de reais. A intenção é tornar os campeonatos mais atrativos comercialmente. Esse dinheiro vai servir para os clubes montarem elencos mais fortes e investirem também nos seus estádios, gramado, iluminação, vestiários. Acredito que quanto melhor o espetáculo, mais interessante as duas séries, séries C e D, ficarão para os patrocinadores e torcedores, disse. O brasileirão da Série C terá 19 rodadas, todos contra todos, em turno único. Os quatro piores são rebaixados para a Série D e os oito melhores se classificam para a segunda fase, que terá dois grupos de quatro times cada. Os dois melhores de cada grupo garantem o acesso à Série B de 2024, já os líderes de cada chave fazem a grande final da competição. Os dois melhores de cada grupo garantem o acesso à Série B de 2024, já os dois melhores de cada grupo garantem o acesso à Série B de 2024.